Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Mais uma nossa aí, ó, você é fera aí Se liga na história Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã, mas eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Vai sentado, vai sentado, vai sentando de baixo Vai sentado, vai sentando de baixo Vai sentado, vai sentado, vai sentando de baixo Vai sentado, vai sentando de baixo Eu dou tapinha lá, o canca com o bumbum ela balança Me chamo de malandra, ela vem te apaixonar Vou tapinha lá, o canca com o bumbum ela balança Me chamo de malandra, ela vai tá Tu vai sentado, vai sentado, vai sentando de baixo Tu vai sentado, vai sentado Tu vai sentado, vai sentado, vai sentando Gatinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Gatinha, bonitinha, sabe o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã, mas eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Tu vai sentado, vai sentado, vai sentando de baixo Tu vai sentado, vai sentando, vai sentando de baixo Vai descendo Tu vai sentado, vai sentado, vai sentando de baixo Tu vai sentado, vai sentado Eu dou tapinha na botanca com o bumbum ela balança Me chamo de malandra, tu vai ter que rebolar Dou tapinha na poltranca, com bombom ela balança Me chamam de malandra, tu vai ter que ré Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentando Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentando Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentando O nome dele é Casulinha Novamente Vai, 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 vai O nome dele é Casulinha Guarda do Garrinho, short bar Líderes confiados, tamo junto, é nóis, é feras Pra cima Me ama pelo simples pato Deu realizar o desejo dela Gosta quando empurrido, tapar na raba dela E eu sou de toda, mas hoje eu sou só dela Então, já que hoje é o seu dia Ataca a raba em mim, sequer essa raba em mim Já que hoje é o seu dia Ataca a raba em mim, sequer essa raba em mim Desce com a xereca, sobe com a xereca Eu sou de toda, mas hoje eu sou só dela Ou desce com a xereca, sobe com a xereca Eu sou de toda, mas hoje eu sou só dela Me ama pelo simples pato Deu realizar o desejo dela Gosta quando empurrido, tapar na raba dela E eu sou de toda, mas hoje eu sou só dela Já que hoje é o seu dia Ataca a raba em mim, sequer essa raba em mim Já que hoje é o seu dia Ataca a raba em mim, sequer essa raba em mim Desce com a xereca, sobe com a xereca Eu sou de toda, mas hoje eu sou só dela Sobe com a xereca Eu sou de toda, mas hoje eu sou só dela Respeitar malandro, respeitar bandido Respeitar malandro, respeitar bandido E prás piranha é pau No estalarico é tiro Opa, as piranha é pau No estalarico é tiro Respeitar malandro Respeitar bandido Respeitar malandro Respeitar bandido Opa, as piranha é pau No estalarico é tiro Opa, as piranha é pau Aí, ó, vou dar as ideias, ó Vou dar as ideias, eu vou mandar o papo Pergunta antes se ela tem namorado Se ela for solteira Madeira Se ela for casada e tu for pá Vai ganhar bala E pro estalarico o que vai acontecer? Vai morrer, vai morrer, vai morrer E pro estalarico o que vai acontecer? Vai morrer, vai morrer, vai morrer E pro estalarico o que vai acontecer? Vai morrer, vai morrer, vai morrer E pros talarico o que vai acontecer O nome dele é o Cássia Nova Média Respeitar malandro, respeitar bandido Respeitar malandro, respeitar bandido Opás Piranha é pau, nos talarico é tiro Opás Piranha é pau, nos talarico é tiro Respeitar malandro, respeitar bandido Respeitar malandro, respeitar bandido Opás Piranha é pau, nos talarico é tiro Opás Piranha... Aí eu vou dar as idéias, cê ganha um recado, ó Vou dar as idéias, eu vou mandar um papo Pergunta antes se ela tem namorado Se ela for solteira, madeira Se ela for casada e tu for pá, vai ganhar bala E pro calarico o que vai acontecer? Vai morrer, vai morrer, vai morrer E pro calarico o que vai acontecer? Vai morrer, vai morrer, vai morrer E pro calarico o que vai acontecer? Vai morrer, vai morrer, vai morrer E pros talarico o que vai acontecer É o Cássio Linha novamente O Pitbull de raça Os faixas tá presente A tropa vai pra frente E pra nós é vantagem Então vamos avante Lutar também pras partes Bem-vindo bem do bonde Você tá de sacanagem A tropa cheia de ouro Somendo o marolento Trajado de lascorte A camisa do Flamengo Cabelo dispaçado Reflexo tá na linha Cheiroso e bonitinho Do lado cheio de novinho Vara doce cabana Roupa nós tem demais O homem bem trajado Sabe como é o pai Sabe que é isso mesmo Ô pique sucessada Ô escagó de coque Maconha embalosada Nós é paixada de ouro A tropa tá no pique O homem bonitão Vida de chique Nós tá chique Se gravidade direito Com o homem jato se puniu O rei da faixa preta Tá ligado Que sou eu Tá ligado Pouco de coque Pouco de coque Pouco de coque Pouco de coque Trajado Trajado lento Trajado lila Corto a camisa O homem bonitão Vida de chique Nós tá chique Se gravidade direito Com o homem jato se puniu O rei da faixa preta Tá ligado Que sou eu Olha o repertório novo aí Chegando Se é fera O rei da faixa preta Eu caçudinho O rei da faixa preta O rei da faixa preta Sabe que nós é bandido Mas nós se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama E vai no chão doidona 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 Dá o esquerdinho novamente Se é fera É pra tocar nos paredões Ô menina tá louca Quer quebrar minha cama Com essa cara de patrícia E ganada De perigulosa Sentando com onda Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido Mas nós se apaixona Sabe que nós é bandido Mas nós se apaixona Uma noite você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Aí ó Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção do pé E vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção do pé Pica E vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção do pé Pica Vai no chão Vai gravar de novo agora daquele jeito Na pegada do papai O nome dele é o caçolinha O que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando O que ela faz com a raba Você tá concentrada Eu tô de longe de copo na mão Ela de longe chamando atenção Tô no bailão de copo na mão Ela de longe chamando atenção No bailão, no bailão Ela joga o budão no chão No bailão, no bailão Ela joga o budão no chão Senta concentrada, fica concentrada, senta concentrada, senta concentrada Senta concentrada, fica concentrada, senta concentrada, senta concentrada Seferas Pega executivo Andredão, variedade Clínica do CELA Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada, fica concentrada, senta concentrada Eu tô no bailão de copo na mão Ela de longe chamando atenção Tô no bailão de copo na mão Ela de longe chamando atenção No bailão, no bailão Ela joga o pudão no chão No bailão, no bailão Ela joga o pudão no chão Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada É o Cássio Lia novamente Vai, 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 vai Alô, patroa da lança, tá com nós Tropa da Ivete Estou Acordei, pensei de india, tá bonitão Pra ficar mais bonito Acende o bailão Que é dia de baile Mandei um no shopping Trazem vários estágios Novo da La Corte Acende eu ir pro baile Vou dar um rolé Por onde que eu passo Chama atenção da mulher O uísque pra caralho Do jeito que ela gosta Novinha pode vir Que hoje é tudo na minha conta Novinha pode vir Que hoje é tudo Então senta na perota Novinha gostosa É bola safada em mim Hoje é do jeito que você gosta Senta pra nossa tropa É bola pro povo e sapadinho Então senta na piroca Novinha gostosa É bola safada em mim Hoje é do jeito que você gosta Senta pra nossa tropa É bola pro Caio e sapadinho Cê é feras É lojaria moral No centro de Manaus Bora Alefe Andrézão Variedade Clínica do seu lar Pegue executivo Pra poder vencer de india O dia tá bom então Pra ficar mais bonito Acende o bailão Que é dia de baile Model no shopping Trazer vários trajes Morro da La Conte O tio de eu ir pro baile Vou dar um rolé Por onde que eu passo Chama atenção da mulher O uísque pra caralho Do jeito que ela gosta Novinha pode vir Que hoje é tudo na minha conta Novinha pode vir Que hoje é tudo Então senta na piroca Novinha gostosa É bola safada em mim Hoje é do jeito que você gosta Senta pra nossa tropa É bola pro povo e sapadinho Então senta na piroca Novinha gostosa É bola safada em mim Hoje é do jeito que você gosta Senta pra nossa tropa É bola pro povo e sapadinho Senta pra nós Vai, 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 vai Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Você é tipo pantufa E casar é gostosinha Mas fora passou vergonha Mas fora passou Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Você é tipo pantufa E casar é gostosinha Mas fora passou vergonha, mas fora Tute, 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 quero ver Tute, 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 tute Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Tute, 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 quero ver Tute, 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 tute Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Não fique estressadinha, calma amor, não se expor Não fique estressadinha, calma amor, não se expor Você é tipo pantufa e cada é gostosinha Mas fora passou vergonha, mas fora passou vergonha Não fique estressadinha, calma amor, não se expor Não fique estressadinha, calma amor, não se expor Você é tipo pantufa e cada é gostosinha Mas fora passou vergonha, mas fora passou Tuti, 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 tuti Quero ouvir Tuti, 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 tuti Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tuti, 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 tuti Quero ouvir Tuti, 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 tuti Hoje eu fico com a outra, pensando em você Eu caçolinha novamente Gente! Espera aí! Vai, 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 vai Dei no estúdio gravando tudo, bora legal! Tá tocando os palidões Xé! Xê! Bora ao Milceneis! Ao Milanche, a melhor... Tá Zona Lerte! Cê é fera! Mais! Tá apaixonado! Babaca! Tá apaixonado! Babaca! Pica 5 minutinhos no celular É lá que Oh! Fica 5 minutinhos no seu... Pra cima! Baca! Tá apaixonado! Babaca! Tá apaixonado! Babaca! Fica 5 minutinhos no celular É lá que passa Fica 5 minutinhos A isqueira, vou falar, ó, ó Ou ela me falou que manda o esplanar Ou ela me falou que manda, ó Tu vai xibrar, tu vai xibrar, tu vai xibrar Tu vai xibrar, tu vai xibrar, tu vai xibrar Tu vai xibrar, tu vai xibrar, tu vai xibrar É o caçurinha, o isqueirinha novamente Vai, 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 vai Toma no isqueiro Se eu sei que você quer, é só me chamar que eu vou Só não vem com conversinha, que esse papo de amor Eu sei que tem safada, não vem me enganar Dá pedido pros playboys Vai, minha esquerdinha, bota minha, bota a pegada, bota a pegada Por um dele, caçulinha É do jeito que as meninas gostam Minha xeréca é de mel, eu nem sei, já tava borrando Minha xeréca é de mel, eu nem sei, já tava borrando A tua boca eu não vou ouvir te amo Bonita da quebrada, bota a porco dos malandros Tua xeréca é de mel, tu nem sentou, já tava borrando Playboy, poucas ideias, tu uma louca vai sentando Eu sei que você quer, é só me chamar que eu vou Só não vem com conversinha, que esse papo de amor Eu sei que tem safada, não vem me enganar Dá pedido pros playboys, pro maloca vai sentar Minha xeréca é de mel, eu nem sei, já tava borrando Minha xeréca é de mel, eu nem sei, já tava borrando É o Caio, é o Feras, é o Feras, é pra tocar nos paredões Você quer pular, pular, só vai ter uma regra E se apegar não dura, o Caio vai te pegar Vou te deixar maluca, entrou na mente dela E você tá no pique, o Caio vai te pegar, te pega E assim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Bem gostosinho, e assim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Só me desce para o Zipo, joga na minha cara e faz Só me desce para o Zipo, joga na minha cara e faz Garotinho, nasce as portas aí Clínica do seu ar Cheguei, pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar No erro, vamos agomentar, quero obedecer o pai dançar Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se se apegar não dura, o Caio não se apega Vou te deixar maluca, entrou na mente dela Se você tá no pique E assim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, vem gostosinho E assim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Só me desce para o Zipo, joga na minha cara e faz André Zalvarianade Só me desce para o Zipo, joga na minha cara e faz Sancho Magalhães, toda quarta-feira tem Pé de Serra do Parafita Só me desce para o Zipo, joga na minha cara e faz Pega executivo Xê, gente Só me desce para o Zipo, joga na minha cara e faz Aí ó Ô Juliana, que tu quer de mim Já falei que eu passo o rodo e não caiu qualquer patinho Ô Juliana, que tu quer de mim Já falei que eu passo o rodo e não caiu qualquer patinho Vai, 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 vai Xê, gente Ó, eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço a coma, tal da Rui, vinha do Rabitão Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço a coma, tal da Rui, vinha do Rabitão Te conheço a coma, tal da Rui, vinha do Rabitão Ô Juliana, que tu quer de mim Já falei que eu passo o rodo e não caiu qualquer patinho Ô Juliana, que tu quer de mim Já falei que eu passo o rodo e não caiu qualquer patinho Ô Juliana, que tu quer de mim Já falei que eu passo o rodo e não caiu qualquer patinho Ô Juliana, que tu quer de mim Já falei que eu passo o rodo e não caiu qualquer patinho Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço a coma, tal da Rui, vinha do Rabitão Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço a coma, tal da Rui, vinha do Rabitão Te conheço a coma, tal da Rui, vinha do Rabitão Ô Juliana, que tu quer de mim Já falei que eu passo o rodo e não caiu Ô Juliana, que tu quer de mim Já falei que eu passo o rodo e não caiu Olha aqui, ô Juliana, que tu quer de mim Já falei que eu passo o rodo e não caiu qualquer patinho Ô Juliana, que tu quer de mim Já falei que eu passo o rodo e não caiu qualquer patinho É o Caio que chega em Brás e dá forte no seu sistema Eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra voltar, que eu volto com pressão Vai ser preparo, aumenta o som É o Caio que chega em Brás e dá forte no seu sistema Eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra voltar, que eu volto com pressão Então vai ser preparo, aumenta o som do parede Então vai ser preparo Ô toma, ô toma, ô toma na rabata Ô toma, ô toma, ô toma na rabata Ô toma, ô toma, ô toma na rabata É o Caio que chega em Brás e dá forte no seu sistema Feras, bala Sandro, forró do palapita, bala bigodinho, short bar Lindo e confiados, bala do brabo Forró do P10, forró fértil É o Caio que chega em Brás e dá forte no seu sistema Eu te levo pra casa Tu pediu pra voltar, que eu volto com pressão Então vai ser preparo, aumenta o som É o Caio que chega em Brás e dá forte no seu sistema Eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra voltar, que eu volto com pressão Então vai ser preparo, aumenta o som do parede Então vai ser prepara Ô toma, ô toma, ô toma na rabata Ô toma, ô toma, ô toma, ô toma na rabata Ô toma, ô toma, ô toma na rabata Cê feras, cê feras, cê feras, cê feras do forró É o Caio, é o Maikinho Show, gente! É, tá ligado que a minha vida é assim Várias piranhas correndo atrás de mim Tudo querendo do fluido, meu dia sim Tadinho no meu dedinho Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar, joga o fumaça boa Pra recordar, joga o fumaça boa Atenção meninas, atenção! Ó que menina perigosa Quero reflê daquela noite Ela sentando na piroca Atenida, ó venenosa Eu me criei na sentada da loura da xeré Ó que menina, ó perigosa Quero reflê daquela noite Ela sentando na piroca Atenida, ó venenosa Eu me criei na sentada da loura da xeré Carroca Para sérgio, meu filho! Isso aqui é pra você, eu sei que você gosta Cê feras! Toda quarta-feira tem parado para a vida! É, tá ligado que a minha vida é assim Várias piranhas correndo atrás de mim Tudo querendo do fluido, meu dia sim Tadinho, eu dou meu dedinho Mas tem o mar que faz a minha mente pirar Pra recordar, joga o fumaça no ar Pra recordar, joga o fumaça É do jeito, é do jeito que elas gostam! Cê feras! Ó que menina, ó perigosa Quero reflê daquela noite Ela sentando na piroca Atenida, ó venenosa Eu me criei na sentada da loura da xeré Ó que menina, ó perigosa Quero reflê daquela noite Ela sentando na piroca Atenida, ó venenosa Eu me criei na sentada da loura da xeré Atenida, ó perigosa Atenida, ó perigosa Estourar a verisca Acredite quem quiser Ó! Ou ele foi trocado por mulher Ou ele foi trocado por mulher Estourar a verisca Acredite quem quiser Estourar a verisca Acredite quem quiser Ou ele foi trocado por mulher Ou ele foi... Aí eu vou falar bem assim, ó ó ó Ela queria mais E ele satisfeito Ela queria mais E ele satisfeito Culpa do seu ex Que não comeu direito Ou culpa do seu ex Que não comeu direito Estourar a verisca Acredite quem quiser Estourar a verisca Ou ele foi trocado por mulher Ou ele foi trocado por mulher Estourar a verisca Estourar a verisca Acredite quem quiser Estourar a verisca Acredite quem quiser Ou ele foi trocado por mulher É o esquerdinha na babé Sefora aí O pica desse vai E vem terminar E quer voltar Cuidado que o bondo gira Ele pode até que a falta Dá valor e quanto tem Não pensa que é tu que manda Cuidado Capilada Cuidado Capilada Capilada Cuidado Capilada Cuidado Capilada Cuidado Capilada 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 Cuidado Capilada Capo Capilada 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 §§ реб0 aya Capilada Capilada Essa é pra galera do interior do Amazonas, do Brasil Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abri a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Porque sou apaixonado Tava lá só de passagem Abri a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Porque sou apaixonado Tava lá só de passagem Essa música é do meu amigo e do meu irmão Clemson Gavião Boa passarinho Cê é fera do forró Olhando assim e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora tô de volta aqui pro meu sertão Abri a porteira da fazenda Abri a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Porque sou apaixonado Tava lá só de passagem Essa é pra todo o interior Anto do Amazonas Que vem pra cidade grande Tentou a sorte Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Chora desgraçada Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Pra te ver voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto aqui do seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim É o like A esperança de você De você me ligar Tô louco de saudade Pra te ver voltar Te amar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já sei que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando Tô precisando tanto aqui do seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Oh, negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Volta pra mim, negra Senão vou me acabar Dentro desse bar, mulher Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar A gente conversa Sem usar palavras Só com o olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa do chão A gente se gosta A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso O nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapegado O romance desapegado Só com o romance desapego E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa do chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar O romance desapegado Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Manda um mensagem amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia Agora estou com a minha vida Agora estou com a minha vida Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com a minha vida Sem ter com a minha vida Eu tô mal, tô mal Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Eu tô mal, tô mal Eu tô mal, tô mal Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Um abraço, amigo Berg Executivo, bora, Berg Bora aí, cara O Cartão Life Cê é fera E oferecimento de Maquilá O de tribos do açaí Olha o piseiro Olha o piseiro Olha o piseiro Olha o piseiro do Maquilá E oferecimento do Lava Jato Do Frank Para Frank Maratone do Peixe Aumenta o som Olha que hoje é sexta-feira Dia de torrar o salário Pico de rapariga Fumaça igual a bondado Vê se a muda é muda mesmo Tomar a abelha com mel Manda foto pra ex Com três peladas Tô mal, tê, tê, tê Hoje é sexta-feira É de torrar o salário Pico de rapariga Fumaça igual a bondado Vê se a muda é muda mesmo Tomar a abelha com mel Manda foto pra ex Com três peladas Certo, 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 cestei Já que tu cestou Tu vai cestar mais uma vez Certo, 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 cestei Já que tu cestou Tu vai cestar mais uma vez Certo, certo, certo Agora vai, Lele Vai Já que tu cestou Tu vai cestar mais uma vez Certo, certo, cesto, cestei Já que tu cestou Tu vai cestar mais uma vez Bora Santo Magalhães, bora Duca Rios Bora Ribeirinho, bora Ceroto Eita, bora Vitor Rios Olha que hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário da Bicuda em Raparinga Siga o ao contrário, vê se a muda é muda mesmo Tomar abelha com mel, mandar foto pra ex com três peladas no moto Hoje é sexta-feira, é de torrar o salário da Bicuda em Raparinga Siga o ao contrário, vê se a muda é muda mesmo Tomar abelha com mel, mandar foto pra ex com três peladas no motel Sextou, 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 sextei Já que tu sextou, tu vai sextar mais uma vez Sextou, 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 sextei Já que tu sextou, tu vai sextar mais uma vez Sextou, 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 sextou sextou, sextou, sextou sextou, sextou 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 sext Eu era um playboy na cidade, curtia balada, perfume xandom Andava de carro importado, era roupa de marca, perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas falam comigo, querendo empinar a rabeta Eu era um playboy na cidade, curtia balada, perfume xandom Andava de carro importado, era roupa de marca, perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas falam comigo, querendo empinar a rabeta do meu Calma, menina, tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Calma, menina, tenha calma E o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Calma, menina, tenha calma E o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Calma, menina, tenha calma E o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Serpenas! Eita, forró! Eu era o Playboy na cidade, curtia a balada, perfume chandou Andava de carro importado, era roupa de marca, perfume do pô Então conheci vaquejada, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas falam comigo, querendo empinar a rabeta Eu era o Playboy na cidade, curtia a balada, perfume chandou Andava de carro importado, era roupa de marca, perfume do pô Então conheci vaquejada, comprei um cavalo, virei vaqueirão Agora elas falam comigo, querendo empinar a rabeta Calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Eu disse calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Calma, menina, tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rabeta Safeira, suporra Eu quero respeito ao mijote no corpo Pimpão e entretenimentos Para o pimpão Acesso celular Embora do arte, oficina técnica Olha o piseiro Olha o piseiro Olha o piseiro Olha o piseiro do Mike O Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com o mototaxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Respeita a polícia, Letícia A ladrona Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com o mototaxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai, como autotaxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia É o ponto do Kigão, Maramir Ô Letícia, sua cachorra Volta pra mim, mulher Eu te amo assim mesmo Letícia, Letícia Pra onde você vai, como autotaxista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia Se é fera, suforró! Um morancol e um restaure! Fora meu barbeiro! Uma lemama, uma baga amigada, prenda no motor Uma lemama, uma baga amigada, prenda no motor Uma lemama, uma baga amigada, prenda no motor Quando eu passo de high look, as novinha gosta Só porque tenho dinheiro, sou o vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só gosta da high look A novinha quando chega eu digo assim Quando eu ligo o paredão, a novinha fica louca Na pegada do maiquinho, ela tira minha roupa Vem andar na minha high looks Porque eu digo assim, porque eu digo assim Gosta de gasolina Dá-me mais gasolina Gosta de gasolina Dá-me mais gasolina Distribuidora boa Para já que Seferas Esquema na batera Esquema Fortaleza E quando eu passo de high looks, as novinha gosta Só porque tenho dinheiro, sou o vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só dá-me a high looks A novinha quando chega eu digo assim Gosta de gasolina Dá-me mais gasolina Gosta de gasolina Dá-me mais gasolina Quando eu ligo o paredão, as novinha fica louca Na pegada do maiquinho, ela tira minha roupa Vem andar na minha high looks Só porque eu digo assim Só porque eu digo assim Vai, vai Gosta de gasolina Dá-me mais gasolina Gosta de gasolina Dá-me mais gasolina, gosta de gasolina Dá-me mais gasolina, gosta de gasolina Dá-me mais gasolina Espaço Fitness, objeto do corpo Vai! Cimento Potinho FH Cimentos Bora ser o Jaime Cê é feroz do porra Tome o pinzeiro Pizzaria Big Mix Essa é pra ti, Fábio Repertório do Bar do Maiquinho Chegando o porra do bebê e da rapariga chorar Eu deveria ter passado o álcool em gel no peito Evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vi Quando ela me traiu Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco UTI mais de uma semana Doente de amor vivendo um drama Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Chora, desgraçada Repertório do Bar É o Bar É o Bar Daniel C. Desgrava no Tudo Eu deveria ter passado o álcool em gel no peito Evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vi Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco UTI mais de uma semana Doente de amor vivendo um drama Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Joguei as nossas vozes na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo que sempre me bate a saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso o time não ganha Chegar algum volta pra mim Aquearam-me Aquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo Alguém sabe que eu te perdi Aquearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Aquearam-me Aquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu Aquearam-me 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 A tua ausência tá fazendo mais estrago Que sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você No meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro Desse álcool puro Rita Eu desculpo tudo Oh Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoo a facada Oh Rita Não me deixa Volta a Rita Que eu retiro a queixa Oh Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoo a facada Oh Rita Não me deixa Volta a Rita Volta a Rita Que eu retiro a queixa É hora do corno beber Da rapariga chorar Se o sucesso fosse porrada Eu tava todo roxo, velho Eita, feras A tua ausência tá fazendo mais estrago Que sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você No meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade do teu cheiro Nesse beijo De cigarro puro Rita Eu desculpo tudo Oh Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoo a facada Oh Rita Não me deixa Volta a Rita Que eu retiro a queixa Oh Rita Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoo a facada Oh Rita Não me deixa Volta a Rita Que eu retiro a queixa Salve, salve, xerri Repertório do bar do Maiquinho Repertório do bar do Maiquinho Eu tô mal Eu tô mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu vantagem Comprei gás e enxobal Pro bebê Que eu sonhei tanto ter Tomar Não levanto nem pra tomar banho Você quer pro meu amigo Almi? Contudo que cão Chora, desgraçado É a luz a cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Bora Marcelo, vá! Amigo Marcelo, vá! Eu tô mal Eu tô mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de boi Comprei gás e enxobal Pro bebê Que eu sonhei tanto ter Tomar Não levanto nem pra tomar banho E os trabalhos acabei largando E os boletos insistem em chegar E a luz a cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou fumar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Chora, mulher, chora, vai! Chora pra mim, vai! Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Yeah, 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 yeah Marquinhos Ela é da beira-mar e eu periferia Eu sou trabalhador, ela é patricinha Mundo diferente, não dá pra entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você? Olha que eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Olha que eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Tava jato do panela Eita, forró, mano, não tô pau Ela é da beira-mar e eu periferia Eu sou trabalhador, ela é patricinha Mundo diferente, não dá pra entender Se ela liga pra mim e começa a dizer Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 eu tô com saudade Cadê você? Olha que eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Olha que eu não tenho carro, não tenho dinheiro Só um kitnet Ela vai à loucura em cima do meu, do meu colchonete Agora o doutor Eduardo Estourado, homem Bora, sarou, mili, tatu, bora, sarou Picanha mania Zé Péras do forró Cadê você, bebê? 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 Você vai embora Minha vida chora Quero ainda te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica um segundo pra gente se amar Sua melhor posição Dá muito pesão Se envolve nega e não para Hoje vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Agora! Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração Vem me dar tesão, vem devagar Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração Vem me dar tesão, vem devagar E quando você vai embora Minha vida chora querendo te ver Tá mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica um segundo só Vem, vem, sua melhor posição Dá muito pesão Se envolve nega e não para Hoje vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Agora! Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração Vem, rebola, vem, rebola Gatinha só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você Tem meu coração Vem me dar tesão, vem devagar Olha o que você Vem, rebola, vem devagar Gatinha Tocam violão e canta no meu ouvido, vai Savelas dobrou Você vai embora E aí Ou seja, eu vou te machucarual